Ainda faixa, avisa Quando eu chego na roda MC corre Quem ficar no caminho morre Quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta Pra subir sem cd voice Trinta no pente, trinta no porte Trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela Ou vai ficar sem bigode Sou o seu meu presidente, ele me cita com o seu loucuro Quando ele aqui pra nós Real vs nível, quem eleva essa Champions Vai saber Só no canal Fute Paródia É, vamos ver qual é A pergunta que não quer calar Eu vou torcer pro Real Madrid Mas Se pambar o direito do Léo Vou ler, mas Se pambar o direito do Léo Se pambar o direito do Léo Enfrenta agora uma camisa Que tem peso colossal Nada mais Impor Esse jogaço é pior do que o fora da Cremor Do Madrid Faz do impossível seu parceiro O Vini com o Rodrigo e com o barbo do artilheiro A trinca tem o amor pela virada que comove Se o Liverpool faz o teu cara pode fazer nó Agora vem doido pra se vingar Com a lição O gol não tem mais caros pra frangar O Van Dijk quer caçar francês pra ajudar o Salah Que tá cheio do veneno doido pra mumificar Será que o rei do Egito dessa vez vai revidar? Ou será que o Rodrigo no finzinho vai virar? Se eu perder essa final já morri Mais fácil ganhar na Mega do que eu não assisti Ei, maluco, essa tipo está um negócio do baralho O torcetor que é roxo assiste o jogo até do trabalho E o meu caro é a tropa do Klopp Só pegando os copos contra o antilótico E tem malvadovos que o raio de chora Só quer bater no real esse ano Quero a revanche com os merenguetes Dejo lance com o Ramos O Klopp tem um plano Confia nos menino Que os caras tão brilhando Igual o sorriso do Firmino Mas quem também tá no brilho No pique raio do Rodrigo É o rei, é o madridaço Que não é crescimento, é o perigo Se eles tem faraó, o merengue tem seu mito antigo É o Madrid que esfrega o balão, dor nos inimigos Será que o rei do Egito dessa vez vai revidar? Ou será que o Rodrigo no finzinho vai virar? Se eu perder essa final, já morri Mais fácil ganhar na Mega do que eu não assisti Eu vou assistir com os moleques Na HBO Max HBO Max, a casa do torcedor roxo Aproveitar já pra fazer a divulgação do banco do MTV Hoje é a questão de ganhar o patrocínio, tá ligado? Ainda fazer, mataram dois feixes com a minha casa Ei, dois feixes A vida de comer feixe pra matar Caralho Mataram dois coelhos com a minha casa de nada só Também não tem um coelho pra matar também Mas deixa eu te falar, você tá ligado Você tá ligado, mas não mata coelhos com o barulho não Você tá ligado, né? Ainda? Então, pega a função do C.A. Essa é a música mais ou menos Eu gostei do L.I. Eu diria que ele ficou top É, eu diria que ele ficou maneiro O som eu achei mais ou menos O instrumental é bom Mas eu só achei mais ou menos Agora eu vou falar sobre o jogo Caralho, esse jogo aí vai dar bosta É, louco Final ainda, você Olha, eu tô torcendo pro Real Madrid Mas também não tenho 100% de certeza que eu vou dar Real Madrid não Final, o bagulho é louco, frenético O pau vai quebrar É, eu tô torcendo pro Vinícius Júnior Consequentemente, Vinícius Júnior joga no Real Madrid Então, é isso aí Sai com o baile É o Madrid grande que tá ganhando Feliz e prendendo nas crianças Então, rapaziadinha, vamos torcer pro Real Tá vendo, torcer pro livro é putamente suave Pra mudar nada Mas dar Real é um bagulho Tá ficando não? Ainda Rapaziada, a gente já parou Deu o que vocês acharam Tamo junto misturados Fazendo nas crianças Muito bagulho top Pra nós gravar aquele react E a nós, minha troca Deu E a nós, minha troca